Fala minha joia, segunda-feira te anima até o Globo Esporte no... Cês tão ouvindo? O que é isso? Que zoada, que zoada da gota é essa? É uma boate? Segunda-feira? Não é possível, é pandemia, o povo não respeita não, né? Duvido isso no Enia2 com o Márcio Bom. Que cachorrada é essa? Olha, olha que sem vergonha, afim de me dançar comigo. Vai Brasil, que agora eu tô com o mozo. Vai Brasil, que eu vesti na vida. Vem, vai. Gostamos! É, ninguém se rende. Semifinal do Pernambucano, Deunauti com Santa Cruz. Tá lascada. Oi Brasil! Do alto todo mundo parece igual. É preciso olhar mais de perto pra perceber que este camisa 9 é diferenciado. A gente sabe que é uma equipe que fez uma ótima primeira fase, então temos que ter todo o cuidado e todo o respeito. William Alves e o estreante Breno Calixto foram por outro caminho. Tentaram intimidar Chiesa e vencê-lo na força. Não é todo mundo que entra na dividida que Chiesa entrou agora não, viu? Essa força Chiesa herdou da dona Idelma, mãe dele. Foi ela que iniciou a luta pra Chiesa poder sonhar, se realizar com o futebol e, no dia das mães, fazer do Náutico o primeiro finalista do Campeonato Pernambucano 2021. A minha mãe é tudo na minha vida, né? É guerreira, criou junto com a minha avó e o resto da minha família sozinha. A gente sofreu muito e ela sempre ali trabalhando, sempre batalhando pra poder me ajudar, sempre sonhando junto comigo e a gente conseguiu vencer. Pois a vitória sobre o Santa Cruz começou logo após essa tentativa de intimidação. Chiesa foi pra área, sempre sob o olhar de William Alves, pois bastou o zagueiro descuidar por um segundo pra ver Chiesa aparecer e fazer o que mais gosta. A hereda levou vantagem, chegou na linha de fundo, tentou um toque pra trás! Gol! Chiesa só teve o trabalho de empurrar a bola pro gol. Mas era do Santa Cruz, o Camisa 9, até pouco tempo atrás, acostumado a fazer gols no Clássico das Emoções. Pipico queria pênalti de Camutanga. Pra mim o jogador Pipico já tá desequilibrado e quando ele sente contato ele se joga. Eu também não marcaria nada não. Em outro lance com Camutanga, Pipico ficou na bronca de novo. O Pipico já tinha concluído o passe, depois tem um contato ali do pé dos dois jogadores, né? Mas lance não faltou, o hábito tava em cima do lance e eu concordo com a decisão dele. O Náutico se impôs de tal maneira que forçou o Santa Cruz a erros pouco comuns. Não deu nem tempo de Bolívar ver as mudanças no Santa Cruz tentarem uma reação. Sete minutos da etapa final e Kiesa até pulou de alegria ao ver o pênalti de Digão em Bryan. Ele segura o jogador do Náutico impedindo que ele continue na jogada. O pênalti foi bem marcado. O K9 pegou a bola, recebeu aquela moral dos companheiros e marcou o nono gol dele no campeonato. Gol do Náutico! De Kiesa do artilheiro do campeonato para mexer no placar da arena. 2x0 e o Náutico queria mais. Kiesa, por pouco, não pede música no Fantástico. Kiesa perdeu uma oportunidade incrível. Pipico saiu e do banco, com cara de poucos amigos, viu o Jordan salvar o Santa Cruz. Foram 13 defesas do goleiro coral. O jogo parecia decidido e Kiesa, então, também saiu para a entrada de Paiva. Mas aos 43 minutos, o Paraguaio marcou para o lado errado. Gol do Santa! E um gol contra! Aí sim, o clássico virou das emoções, das confusões. E por pouco, a decisão não foi para os pênaltis. Uma pancada de pé esquerdo, ela passou perto por cima do gol. Tentamos, tentamos até o final, tive a chance ali, mas tem que erguer a cabeça. O planejamento é para a Série C, a gente tem um objetivo claro, que é subir o Santa Cruz. E a gente vai buscar isso aí na temporada. O clássico das emoções tem um novo artimeiro. E o campeonato pernambucano já tem o primeiro finalista. Presente completo para as mamães e toda a torcida albirrubra. A gente fica feliz e realizado de poder ter conseguido vencer na vida, olhar para trás e ver o que a gente passou. E hoje, ver o que a gente tem, o que a gente é. Então, eu fico muito feliz e muito honrado de ter uma mãe que eu tenho. Então, dedico a ela, Feliz Dias das Mães, mais uma vez, para todas as mães do Brasil. E a gente está na final, se Deus quiser, vamos conseguir esse título aí. Salgueiro ou esporte? Qualquer um que vier, a gente está preparado. Gostasse, Gil? Ah, eu amei. Gostou? Tem tendência, já quero igual. Não, eu vou lavar e te dou. Aprendeu o que é basculho já? Não, eu quero usar do seu corpo. Poxa, é sua, meu filho, mas menino, vamos ver. Ó, esporte salgueiro, teu esporte hoje. Ilha do Retiro, oito da noite. Se pudesse, tu ia estar lá, né? Fazendo aquela cachorrada com o povo. É porque não dá, porque assim, né? Estou famoso. Não dá. Tem muitas pessoas, eu ia agarrar todo mundo e a pandemia não me permite isso. Mas, infelizmente, o salgueiro vai perder de 5 a 0. 5 a 0 só, é? É, infelizmente, nada contra o salgueiro, respeito muito. Mas, ó, se não tiver a perreira, não é esporte mesmo. Não, 5 a 0. Você entraça na casa sabendo disso. Mas vai ser 5 a 0 hoje, em nome de Jesus. Minha oração é forte e tem poder. Final esporte e náutico, é isso? Esporte e náutico. Beleza. Esporte ganhando de 6 a 0. Nada contra o náutico, respeito muito a vocês. Beijo, nada contra vocês. Quem está dizendo é ele, viu? É, nada contra o náutico. Vamos ver como é que foi a preparação do esporte para esse jogo de hoje com o salgueiro. Gol! E a batida no canto direito do goleiro Magrão, que nada pôde fazer. Tote mandou para fora, mandou por cima a oportunidade de empatar a cobrança. Festa do torcedor rubro-negro. Um jogo que já está virando tradição aqui no estado. Esporte e salgueiro não fazem apenas um duelo entre os dois últimos campeões pernambucanos. Nos últimos anos, esse confronto foi bem comum. Tanto que foi criada uma rivalidade entre as equipes. Em 2015, o time de Diego Souza, Magrão, foi eliminado na Arena de Pernambuco pelo Salgueiro, na semifinal. No ano seguinte, o Leão deu o troco. Venceu o Carcará nos pênaltis e se classificou para a decisão. Decisão que em 2017 foi protagonizada pelos dois. E deu polêmica. Foi a primeira vez que o árbitro de vídeo foi usado por aqui. O esporte foi campeão, mas a torcida do Carcará reclama até hoje. E sabe quem estava em campo nessas três ocasiões? Marcos Tamandaré, que era lateral-direito do Salgueiro e hoje comanda a equipe. Sabia! 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 Em 2019, ainda teve mais um encontro em mata-mata. De novo numa semifinal e mais uma vez de Leão. Apesar de a vantagem em jogos eliminatórios ser do esporte, quem está na frente nessa temporada é o Carcará. O Salgueiro derrotou o Leão na primeira fase do Pernambucano. O palco daquele jogo, o mesmo do de hoje à noite. O Salgueiro é uma equipe que vem crescendo. Tanto é que ele é o atual campeão pernambucano. Então é uma equipe que merece o nosso respeito. É uma equipe que está sendo muito estudada por todos nós aqui. E além de estarem disputando uma vaga na final, Esporte Salgueiro tem algo mais em comum. Os dois técnicos estão há pouco tempo no cargo. Tanto Humberto Louser como Marcos Tamandaré farão hoje à noite apenas a sua terceira partida à frente da equipe. E convenhamos, né? Chegar em tão pouco tempo a uma decisão de campeonato não seria nada mal. Hoje, Esporte Salgueiro ao vivo no Premiere ao vivo e exclusivo, oito da noite. Meu menino está com pouca moral, ó. Ganhou camisa caracterizada do esporte, Gil Domingo. Gostou? Gostei. Agora devolve aqui que vai, logicamente, fazer um evento para providenciar a entrega para o rapaz, né? É, porque a ligueira de pobre dura pouco, né, amigo? Pobre é uma coisa que você não é pelas próximas três vidas. Mas só para garantir, Brasil, no nome de Jesus, já que ele prometeu, está aqui gravado para todos vocês. Por favor, me ajudem aí, porque se ele não cumprir a promessa, eu vou dar um bala em rede nacional. Muito obrigado. Vamos embora, meu filho. Hoje já fez Fátima Bernat, teve N1, está dando virote já tem uns três dias. Ainda vai para o Janga. Janga é longe que só bexiga ali. É mil, zonas, misericórdia. Ó, e o Tiago Leif, é todo bonitinho, mas cheiroso também. Ele é cheiroso, é lindo. É, ele é lindo. Ai, como é o bom Tiago.